Todos os dias eu me arrumo no básico possível. Coloco uma roupa legalzinha, confortável, sem roupa furada, sabe? Sem nada disso. Então, você se arruma, sabe? Pra ficar em casa. E você... Eu gosto muito de explicar que a questão de se arrumar, ela tem muito a ver com a beleza. E a beleza, a gente tem muito... Hoje, tem um movimento querendo relativizar o que é belo, o que é bonito, né? A gente vê aquelas marcas caríssimas, colocando tênis que parecem que saíram do lixo. Exato. Tá até aquela moda... Eu tava até conversando aqui sobre aquela moda da calça de vinil agora pro inverno, né? Além daquilo ali parecer que você tá embalada a vácuo, gente, aquilo lembra um saco de lixo. Então, pouco valor, né? Então, assim, quando a gente realmente entende o que é belo, todo mundo tem capacidade de entender o que é belo. É só colocar algo bonito e algo feio um do lado do outro que o seu corpo vai inclinar pro que é belo. E a gente tem aquela questão, esse pessoal que gosta de relativizar a beleza, eles gostam muito de falar que aquilo que é belo, bonito, é fútil, é padrão. Mas se a beleza fosse algo fútil, se a beleza fosse algo não importante, não nos traria tanta paz. Já percebeu? Um exemplo clássico disso é você, literalmente, né? Você tá ali naquele trânsito na Lagoa, aquele trânsito horroroso aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa, e aí você olha, assim, pra Lagoa. Dá aquela paz dentro de você, faz até o engarrafamento ser mais gostoso. É a mesma coisa. A beleza, ela ordena o caos, né? Então, a gente precisa entender que a beleza, ela não é pra gente apenas, só pra gente ficar bem. A beleza, ela impacta o outro. O glamour, a elegância, a sofisticação, né? A atenção de uma mulher bem ordenada, bem arrumada. Quando ela entra no ambiente, todo mundo é impactado pela beleza daquela mulher. Às vezes, até nós mesmas mulheres, a gente gosta muito de admirar a beleza, o batom. A gente tava brincando aqui. A pastora saiu, eu falei... Eu amei o seu blazer, que lindo. A gente fica impactado. Você imagina, então, a diferença que você pode fazer através da sua beleza, né? Então, assim, a beleza, ela é muito importante. Principalmente nesse tempo hoje, que as pessoas estão a todo custo tentando relativizar, né? Os princípios, os valores e também a beleza. E algo que eu acredito é que a beleza cura. A beleza, ela tem a capacidade de curar. Então, isso é em tudo. É você ter uma casa organizada. É você deixar o ambiente bonito. É você procurar, às vezes, ir, ver um pôr do sol na praia. Isso é algo que refrigera a nossa alma. E Deus é especialista em fazer beleza em meio às cinzas. Em trazer beleza, mesmo em um momento de caos. E algo muito importante a respeito disso... Isso a gente tá falando numa perspectiva de que somos mulheres casadas. Que o marido chega. É importante a gente estar bem, né? Porque o seu marido passou o dia na rua, né? Vendo mulheres na rua, arrumadas, que saíram pra trabalhar. E quando chega em casa, a mulher tá com aquela camiseta de político, com o cabelo pra cima, suada, assim, uma maquiagem básica. E aí... E o pior, feia por fora, desordenada por fora e desordenada por dentro. Porque tá estressada, tá gritando, soltando carambolas pelas bocas. Porque eu fico bem consigo mesmo. A gente fica bem consigo mesmo. E algo que... A gente tá falando na perspectiva de casado, mas... Ok. E aquela que está esperando em Jesus? Né? Você aí, que tá aí. Deus, manda o meu marido, Senhor. Manda, Senhor Jesus, a minha bênção. Mas você não passa um batom, minha irmã, pra ir na padaria. Você não coloca uma roupa bonitinha pra ir ali no shopping. E aí fica difícil. A gente precisa colaborar. Sim. Né? Eu sempre digo, você que tá esperando em Deus, mas passa o batom também. Exato. Desodorante. É importante. Mas a questão, gente, do se arrumar, sabe? Do estar bela por fora, por dentro. Estar de bom humor. Né? Colocar uma roupa legal, uma maquiagem legal. Como a gente tava falando na questão da beleza. A beleza, ela tem dois parâmetros, né? É proporção e harmonia. Se eu coloco uma maquiagem em mim que não tá proporcional ao tom da minha pele. Não está em harmonia, né? Com o evento. Eu vou ficar... Não vou ficar bonita. Então vai ser o contrário. Então a gente precisa entender isso também. Mas eu acho que pras solteiras, né? Onde que a feminilidade realmente precisa ser trabalhada? Enquanto você não tem o marido a quem servir, a quem dividir, né? Aliás, demandas da vida. Foca aí em você. Porque a beleza, ela tá muito além de só ser o externo. Na verdade, se arrumar, maquiar, uma roupa todo dia. Isso é a ponta do iceberg, né? Na verdade, o feminino, ele vem do sentir. E a mulher solteira, ela fica bela adquirindo virtudes. Na verdade, todas as mulheres, claro. Mas as solteiras que realmente querem conquistar, elas precisam se tornar as matriarcas. São as mulheres maduras. Maduras emocionalmente, com aqueles sete pilares da mulher de alto valor trabalhados. Gente, vocês se tornam extremamente magnéticas, sabe? Não tem como vocês serem imperceptíveis aos olhos do amado, né? Você tem que tomar até cuidado na hora de escolher. Esse é esse que eu não conheço. Sete pilares da mulher de alto valor é... Maturidade, em primeiro lugar. Maturidade, feminilidade, beleza interna e externa. Habilidade de relacionamento, de comunicação assertiva. Independência emocional. E, principalmente, espiritualidade. Conexão com Deus, né? Uma mulher jamais conseguirá ser feminina se ela não entende que ela é amada por um pai. Então, é o pai do céu. Então, se uma mulher não consegue entender que tem um pai, que tem algo além. Sabe? Que tem, literalmente, se um poder sobre ela, ela não consegue ser feminina. Por isso que o reflexo do mundo está do jeito que está. Porque as mulheres realmente perderam a sua identidade, né? Perderam. De filhas. O espírito de orfandade é muito grande hoje na nossa geração. Então, você que é solteira, invista em trabalhar esses sete pilares. Invista em ser uma mulher madura. Anota aí esses sete pilares. Gente, eu não sabia. Ser feminina. Trabalhar o belo, a beleza. A beleza de se portar, sabe? A virtude, gente. Às vezes, a gente fala muito sobre ser como uma mulher virtuosa, né? Sobre ser como uma mulher de Provares 31. Mas a gente sequer sabe quais são as virtudes. Como é que é ser uma mulher virtuosa? Então, a gente precisa trabalhar a prudência. A prudência é a arte de tomar boas decisões. Sim. Mas a gente só quer se arrumar. Ou só quer, né? Passar ali, ler ou frequentar todos os cultos. Mas a gente esquece que a nossa missão na vida é o quê? Se parecer cada dia mais com Cristo. E não houve na Terra alguém mais virtuoso do que o próprio Jesus. Exatamente. Então, a gente precisa adquirir. Quer ser uma mulher virtuosa? Adquira a virtude. Prudência. A virtude da justiça. De fazer aquilo que é certo. Independente da circunstância. Independente se alguém está vendo ou não. A virtude da paciência, né? Nós estamos numa era tão estressada. Eu sou uma mulher. E imediatista. Que eu posso me considerar uma ex-estressada. E eu vou te falar. Uma ex-estressada. Não tem um alcoólico usado na hora, você é estressada e anônimos. Mas, gente, eu era uma ex-estressada porque eu era totalmente desordenada. Uma mulher desordenada, realmente ela é estressada. Você vai ouvir uma mulher que só vive gritando. Eu sempre falo, onde começa o grito, termina a inteligência. Então, toda vez que você grita, a única coisa que as pessoas escutam é a sua raiva. Você não consegue ter uma comunicação assertiva, que é um dos pilares da mulher de alto valor. Então, você precisa entender e adquirir virtude. Mas gritar pregando, pode? Pode, pode. Porque aí a gente vai falar, ah, não, a alma do espírito. Mas, dentro de casa, com o seu marido, né? Com os seus pastores. É importante lembrar o grito. Você grita com o seu pastor? Não. Você grita com o seu chefe? Não. Você vai gritar em casa por quê? Sim. Qual é o tipo de respeito que tá rolando a menos lá? Que você não grita com os de fora, mas quer gritar com os de dentro? Eita! Forte. É bem forte. É uma sociedade que diz que eu preciso me submeter a um chefe por uma carreira, por dinheiro. Eu posso ouvir gritos, ser humilhada, sofrer de função, mas dentro de casa, eu não posso me submeter ao meu marido. Sim. Porque a gente parte do pressuposto, né? Eu sempre me pergunto assim, ah, mas depender de homem não é ruim pra mulher? Claro, se você parte de um pressuposto de que todo homem ruim, aí realmente. Sim, você acredita nisso. Mas somos, eu vi sua pregação, né, do divórcio, 50 por 50. Sempre. Nossas escolhas têm consequências, então no ardor da paixão a gente comete erros, né? E aí E aí E aí E aí E aí